Essa é a bateria, bateria AS2, quando baixar a bandeira tá valendo, tá valendo, bateria da AS pra definir quem será o campeão da etapa de hoje. Aí fica invertido, o grid sai invertido e os pilotos vão tentando abrir caminho e todo mundo por cima da grama ali na entrada da curva da coragem. Fazem toda a parte de miolo. Aí eles fazem uma chincane agora. As primeiras voltas, a primeira volta já tá completada. Dessa bateria que define a classificação da AS. Deu uma saída de pista ali. O Gilberto vai ficando por fora na curva do cotovelo. Vamos fazer uma balança agora, vamos fazer a chincane e aí vamos fechar mais uma volta. Mais uma vez aí temos Cassiano Buquerque lá na ponta, tentando ver se agora consegue a vitória. Já vai sendo pressionado bastante ali pelo Leandro Oliveira. Terceira posição vai o Gilberto Silva. Thiago Carson também ali aparece entre os primeiros. Os pilotos vão brigando bastante nessas primeiras voltas. Em busca da vitória, de somar bons pontos e tentar sair aqui desta terceira etapa do O que é o Racing Team 2018 com o pódio. O que é o Racing Team 2018 com o pódio? É o cotovelo sempre um ponto de risco para os pilotos. Aí os dois líderes. P1 e P2. É o Gilberto Silva brigando com o Thiago Carsten. Thiago que entrou, chegou como líder da S nessa terceira etapa. Lá na frente Cassiano Buquerque, seguido pelo Leandro Oliveira. Colocou de lado aí Leandro Oliveira. Se deixar para frear depois vai fazer outra passagem. Tá aí. Consegue assumir a primeira posição. Leandro Oliveira. Assume a primeira posição da prova. Essa é a bateria que define o grande campeão dessa terceira etapa da categoria AS. do Champ 2018. O Champ 2018 que é disputado em duas sedes. Esta aqui no Cartódromo dos Ingleses e também no Cartódromo do Beto Carreiro. Uma etapa aqui e uma etapa lá. E aí os pilotos também vão mudando bastante. Aqueles que alguns pilotos só correm aqui nos Ingleses. Outros só correm no Beto Carreiro. Isso vai mudando bastante a classificação do campeonato. O Gilberto Silva e o Thiago Carsten estão chegando. Estão chegando no segundo colocado que é o Cassiano Buquerque. Aí Gilberto Silva faz a ultrapassagem. para cima do Cassiano Buquerque. Assume agora a segunda posição. A segunda posição. A segunda posição. A segunda posição. Conseguiu abrir uma boa vantagem o Leandro Oliveira. Importante nesse momento da prova a vantagem do Leandro. o Thiago Carsten e o quarto colocado. Também vai tentando se aproximar do Cassiano Buquerque para tentar ultrapassagem. Para assumir o terceiro lugar. O líder vem tranquilo. o Leandro Oliveira que já venceu o título da ANP em 2013. Ficou um tempo sem disputar o campeonato do Champ. Disputou alguns eventos do R Racing Cup. participa aí dos Endurances e agora voltando para o Champ. Aí os quatro primeiros. Na mesma imagem os quatro primeiros. Houve uma aproximação ali dos. Do segundo, terceiro e quarto colocado. Para cima do Leandro. A distância já foi bem maior. E agora eles são mais próximos. Um. 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 Chegando cada vez mais perto Os três cada vez mais juntos Gilberto Silva é o segundo Terceira posição Para o Cassiano Buquerque Quarto lugar para Thiago Karsten Daqui a pouco alguém já vai tentar uma manobra Já vai tentar Alguma manobra aí Um pouquinho mais atrás também tem briga Ricardo Salvador tentando se recuperar Ele que largou de último Porque chegou em segundo na primeira bateria Estou tentando se recuperar Brigando Atrás dele ali Brigando com ele Vem o Rafael Paulo Cart número um Mais uma volta boa de novo O Leandro Mais uma volta boa Conseguiu abrir Novamente um espaço Um Que E Um Que Um o Leandro Oliveira que chegou lá atrás na primeira bateria largou na frente conseguiu ultrapassar, assumiu a ponta e vem em busca da vitória a vitória que pode colocar ele no pódio do evento aí o Ricardo Salvador que a gente já comentava anteriormente e atrás dele o Rafael Paulo o 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 também deu um pouquinho de contato ali pra cima do Cassiano continua o Cassiano continua embutido no Gilberto Silva não dá espaço e lá na frente o Leandro Oliveira continua com a boa distância não tão confortável assim mas controlando a situação quando é possível ele dá uma olhadinha pra trás tenta verificar aonde estão seus adversários aí uma boa briga uma boa briga para a segunda posição continua os três ficaram bem colados agora Gilberto Silva Cassiano Albuquerque e o Thiago Carsten os três brigando muito por essa essa segunda posição passamos ele 18 minutos daqui a pouquinho direção de prova já vai informar ao Leandro Oliveira que faltam três voltas para a vitória dele fazendo o cotovelo pé embaixo pé embaixo até chegar na curva da balança roda da balança uma curva bem técnica porque depois é pé embaixo para fazer a Shinkane pé embaixo é um grande é um grande trecho da esse traçado onde o piloto vai no máximo da aceleração ó o Thiago Carsten colocando por de lado lado a lado Thiago Carsten e o Cassiano Albuquerque preferência da curva é do Cassiano usa a preferência da curva e defende a posição aí Leandro Oliveira fecha mais uma volta colocou de lado Cassiano Albuquerque Cassiano Albuquerque faz a ultrapassagem para cima do Gilberto Silva assumindo assim a segunda posição aproximadamente cinco voltas para o final Cassiano conseguiu a ultrapassagem sumiu a segunda posição Leandro Oliveira foi embora Leandro Oliveira já abriu uma boa vantagem parece que a vitória realmente vai ficar na mão dele mas a briga pela segunda posição com certeza vai até o final e é bom também não descartar totalmente aí o o Thiago Carsten dessa disputa ele pode aparecer ele pode aparecer e na próxima volta já vai ter placa para o Leandro Cassiano e o Gilberto abriram um pouquinho de vantagem para cima do Thiago Carsten a briga nesse momento vai ficando entre os dois traçado defensivo ali de Cassiano Albuquerque defendendo a posição já vai receber a placa de três voltas agora ainda não ainda não foi nessa volta que recebeu a placa de três voltas para o final o Leandro Oliveira aí Cassiano Albuquerque defendendo a posição para cima do Gilberto Silva até o final eles vão ficar brigando aí o líder recebe agora a placa de três voltas vem tranquilo vem tranquilo Leandro Oliveira vem para a vitória Leandro Oliveira briga boa vai ser nas últimas voltas para a segunda posição lá na frente o Leandro já vai receber a placa de duas voltas para o final já recebeu a placa de duas para o final Leandro Oliveira Cassiano Albuquerque vem segurando o Gilberto Silva Thiago Carsten já ficou ali confortável com a quarta posição vem para receber agora a placa de última volta Leandro Oliveira aí passando agora recebe vamos acompanhar a última volta para Leandro Oliveira vencer a bateria olhou para trás já viu que a distância está longe vai tentar ultrapassar agora ali o Gilberto colocando de lado na última volta na última volta faz ultrapassagem vamos ver se o Cassiano vai tentar ultrapassar de novo o Giba nesses últimos metros Leandro Oliveira ao primeiro faz a curva do cotovelo agora um pouquinho mais à frente ali se acompanha ele faz a balança faz a balança aponta na balança faz a Shinkane vem para a vitória quadriculada para ele Leandro Oliveira vence a bateria a S2 a S2 a S2 a S2 a S2